Olá pessoal, bom dia! 21 de junho de 2020. Sejam todos bem-vindos ao canal Brutos na Caçamba. Hoje eu vou mostrar pra vocês, pessoal, vou dar uma manutençãozinha preventiva ali no sistema de alimentação do Golias, do Volvo FM. Vou mostrar pra vocês como que se faz a limpeza ali do pescador dos tanques de combustível, da esquerda e da direita. E outra coisa que eu quero comunicar pra vocês é que eu abri um canal no... abri uma conta no Instagram. Então agora vocês vão poder me ver lá no Instagram, Brutos na Caçamba. É só acessar lá, Brutos na Caçamba, e vocês vão ficar aí por dentro dos acontecimentos da gente aqui no trecho. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, espero que vocês curtam o vídeo. Vai ser bom pra quem tem aí Volvo, né? E às vezes acusa ali no painel baixa pressão de combustível e você vai lá, troca os filtros de combustível e não é o filtro de combustível. Às vezes é a peneirinha ali do pescador que tá entupida. E eu vou mostrar pra vocês como que faz essa limpeza, o procedimento, tudo certinho, pra você tá evitando de gastar dinheiro desnecessário. Estão separadas aqui as margens aí, ó, da BR-262. Caixa de ferramenta já tá aí atrás, ó. Veio de Fortaleza. Essa maletinha aí, de couro, tá ali a luva, a outra maleta. E é isso aí, vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer hoje aqui, pra você quando estiver aí na estrada, com o tempo, você também possa fazer o seu caminhão ficar aí com rendimento bom, sem ter que gastar com mecânica. Pra começar a gente tira, que essa mangueira aqui, ó, que é a mangueira do... Essa mangueira aqui, que é a mangueira do suspiro. Ela é encaixada aqui. A gente tira ela. Aí você vai usar uma chave de boca 19, pra folgar esse parafuso aqui, e uma 22, pra folgar esse aqui. Esse aqui, tirando esses dois aqui, a gente vai rosquear o pescador, pra fazer a limpeza. Aí, pessoal, desconectei. Esse parafuso aqui, ele é 22. Esse aqui, é 19. Então, não tem como você errar o encaixe deles. Porque esse aqui não encaixa do lado de cá, nem o lado de cá encaixa esse aqui. Beleza? O que que vocês vão usar? Uma faquinha, uma chave 19, e uma 22. Aí você usou essas ferramentas que eu falei, pessoal. Ó. 18, 19. 20, 22. Aqui, ó. 20, 22. Desconectou aqui. Aqui é a mangueira de pressão, ela é mais grossa. É a mangueira que vai o óleo. Essa aqui, é o retorno. É a mangueira mais fina. Desconectou tudo ali. Vocês veem aqui, ó. E gira o pescador. Você gira no sentido anti-horário. Ó. Girou, ele dá uma travar, ele dá um estralo. Aí é só você puxar ele devagar. Você vem aqui, ó. Puxa ele. Saiu. Saiu. Não é isso? O que você vai usar agora? Uma faquinha. Uma faquinha dessa aqui, ó. Você coloca ele aqui em cima. Depois vai ter que limpar ele direitinho e tal. Coloca aqui em cima. Com a faquinha, pessoal. Com essa faquinha aqui, vocês vão vir aqui, ó. Ó. Vocês vão vir aqui, colocar ela aqui dentro. Ir devagarzinho, ir tirando. Isso aqui, ó. Por quê? Porque aqui vai uma peneirinha. Ó. Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Ó o céu pra vocês entenderem. Ó. Aqui tá a faca. Aqui. Pescador. Você vai colocar a faca aqui, ó. E vai fazendo assim, ó. E vai saindo. Ó. Bem devagar, com cuidado. Aí vai saindo. O que que tem aqui, pessoal? Ó. Tá vindo, ó. Aqui vai uma peneirinha. Tô vendo ali, ó. É só aparecer aí. Ela vai uma peneirinha. E essa peneirinha, ela filtra, ela filtra o diesel. Ela limpa o diesel, no caso, né? É mais uma... Uma... Uma coisa pra ajudar aí a manter o óleo limpo. Pra chegar no motor com óleo limpo, sem pureza. E nós vamos tirar ela. Vou puxar ela devagar. Aí, ó. Olha a peneirinha aqui. Aí o caçambeiro vem puxando ela devagar. Filmar e fazer serviço aí com o cara. Ó. Vem puxando devagarzinho. E ela vai saindo. Ó. Tá saindo, vai saindo. Tá saindo. Até que... Isso aqui não tá muito suja, não. Pra você que não conhece esse serviço. O casamento na fazenda aqui. Você é motorista mulher, que quer fazer. O pessoal tá acelerando o motor. Ó. Agora aqui, ó. Dá pra vocês verem, ó. Olha como é que tá sujo, ó. Não tá tão sujo, mas tá sujo. Então, é um procedimento fácil que você pode fazer quando você tiver uma folga disponível. Você evita de estar gastando dinheiro em oficina. Às vezes acusa no painel do caminhão lá a baixa pressão de combustível. Você troca os filtros de combustível e continua lá aparecendo. Baixa pressão de combustível. É porque, às vezes, essa peneirinha pode estar entupida. Suja. Aí, ó. Aqui tá a peneirinha e aqui tá a pistola de ar. Eu vou apertar aqui e vou limpar a peneirinha. Não vai dar pra filmar pra vocês porque caçambeiro não tem três mãos. Mas depois eu vou mostrar como que vai ficar. Aí, pessoal. Assim ficou a peneirinha, ó. Limpei ela. Essa parte mais escura aí, pessoal, é de diesel, tá? Mas ela tá limpa. Ó. Limpa, limpa, sem obstrução. Cês tão vendo? Coisa fácil de se fazer. Muito fácil de se fazer. Aí, ó. Cê vai vir aqui com paciência agora. Tem que ter paciência. Aí cê vai colocar ela aqui dentro, ó. Já coloquei. e vai empurrando devagarzinho pra dentro, ó. Colocando devagarzinho. Tá indo. Põe ali, ó. Ó, pessoal. devagarzinho, ó. Devagarzinho, cê vai empurrando e ela vai chegando. Ó, ó. Ó, entrou. Toda. Cê empurrou até o final. Ela colou ali, ó. Coladinho aqui, certinho. Até o final. Aí você vai pegar agora. Aqui tá o pescador, ó. Aí tá o pescador. Você vai pegar um pano agora. Vai limpar aqui direitinho. Vai limpar aqui direitinho. e vai colocar ali. Ó, tá vendo essa borrachinha aqui? Essa borrachinha aqui ela costuma ficar solta. Então você pega o pescador e bota ele ao contrário. Assim, ó. Pra ela não cair, você perder ela. Aí você vira ele mais ou menos assim. Como a gente tirou. Não é? Vem aqui. Coloca ele no buraco certinho. ali a borrachinha. Ela vai encaixar. Você vem, ó. Encaixou. Encaixou. Aí você vira sentido horário. Ó, travou. Tá firme. Aí a gente vai conectar agora essa mangueira aqui de pressão. Rosquear aqui direitinho, ó. Já rosqueou. Vai colocar aqui a mangueira de retorno. Vai rosquear aqui também direitinho. Ó lá. Entrou direitinho. Vai pegar a ferramenta e vai apertar. Não pode deixar isso aqui folgado não, tá, pessoal? Se deixar folgado, o caminhão vai te dar a entrada de ar. vai ficar ruim de pegar. Pode te dar a entrada de ar. Então, aperta. Deixa bem apertado direitinho. Né? E aí a gente vai partir pro lado de lá. Beleza. Colocou os parafusos. Apertou. Esse e esse vem aqui. Coloca a mangueirinha aqui do suspiro do lugar. Né? Aí como você não tem você motorista ou dono de caminhão, você não tem nojo, não tem nada, você vai aqui, ó. Coloca a boca aqui e dá uma soprada pra ver se tá obstruído o suspiro ou não. Sopra aqui e tudo de bom. Vocês viram aí? Não está obstruído. Obstruído. Vamos partir pro outro lado pra gente terminar essa parte aqui de manutenção. Esse tanque aqui, pessoal, é o tanque que mede o combustível. Isso aqui, ó. Tem esse conector aqui, ó. Ó, esse conector aqui. E ele marca lá no painel a quantidade de combustível que você tem. O outro tanque lá da esquerda não tem. Outra coisa. O de lá, a mangueira lá não tá engatada nesse suspiro aqui. Lá tá toda solta. Esse aqui tá engatado. Mas não faz diferença porque eu desconecto ela eu desconecto ela aqui, ó. Então ela não faz diferença. No mais, é a mesma coisa do outro tanque. A única diferença é que você vai pegar esse esse conectorzinho aqui, ó. Você vai girar ele, ó. No sentido anti-horário. Ó, girei no sentido anti-horário. Chegou no limite ele deu uma travada aí você puxa ele. Desconectou. Desconectou. Vai fazer o mesmo procedimento do lado de lá. Soltar a mangueira aqui do suspiro. Soltar a mangueira de pressão que ela é chave 22 e essa outra aqui que é 19 que é o motor. No mais, é a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Outra dica que eu vou dar pra vocês pra quem tiver aí FH as vezes o marcador o marcador de combustível não tá marcando legal ou tá demorando pra descer ou subir. Tá vendo essa... Deixa eu pôr aqui, eu vou botar a perna aqui. Tá vendo essa bola aqui, pessoal? Essa bola preta aí, ó. Ela desce. Tá vendo aqui? O que que acontece? Às vezes... Às vezes... Às vezes... Isso já aconteceu lá no... No brojo. Às vezes aqui, ó. Às vezes aqui fica com impureza. Fica com impureza nisso aqui. Então, dificulta ela se movimentar, assim, ó. Dificulta ela se movimentar. O que que você faz? Você pega um... Um bombril e dá uma... Dá uma lixadinha aqui por dentro, tal. Deixa bem limpinho. Depois passa o pano, deixa bem limpinho pra ela ficar solta. Ela tem que ficar solta, assim, ó. E conforme o nível do combustível no tanque, ela fobe e desce e marca direitinho. Então, fica aí mais uma dica. Aqui, essa aqui já tá um pouco mais pra fora, mas não dá pra sair na mão, não. Vou lá pegar a faquinha. Aqui está, pessoal. É a peneira do tanque do lado da direita. Ó. Vocês visualizarem ela, ó. colocaram ela... Vocês estão vendo que ela tá enrolada? Torcida, como se tivesse... Como se fosse um saco quando você... Um saco quando você torce pra secar. Por quê? Colocaram ela sem paciência. Ela não tava entrando direito. Aí foram torcendo e empurrando. a gente vai fazer também com esses alunos ali. E outras aqui. Vamos fazer o mesmo procedimento. Jogar um jatinho de ar. Tentar colocar ela agora direito. Ali, ó. Olha a empuriza aí, ó. Tentar colocar ela direito ali e finalizar o nosso trabalho. Agora tá limpa. Vamos lá. Vamos aí, ó. Limpei. Tudo certinho. Vou tentar colocar ela agora sem estar enrolada desse jeito. Apertar os parafusos. Colocar o conector no lugar. E ligar o caminhão. É isso aí, pessoal. Tá limpinho. Tá vendo aí, ó. Tudo limpinho. Limpei aqui a boca. Tudo direitinho. Aí alguém pode falar assim, ó, caçambeiro. Eu troco os filtros do meu FH e suja rápido. O que pode estar acontecendo? De repente ele tá sem essa peneirinha aqui do pescador. Aí, ó. as impurezas vão todas lá pro filtro. Coloca devagarzinho, com carinho. Coloca com carinho, pessoal. Vem aqui, ó. Aí gira. Aí vai ter um encaixezinho. Aí você vai encaixar ele direitinho. Vai virando até ele chegar no local certo do encaixe. Vamos lá. Vamos lá. Pera aí. colocar o conector aqui e pronto. Tá feita a limpeza aí do pescador do Volvo FM. Aí, ó. Tudo no lugar. Conector colocado. As mangueiras aqui colocadas e apertadas. as mangueiras daqui de suspiro também já no local. Então, pessoal, basicamente é isso aí. Basicamente é isso aí. Depois de tudo limpo, apertado, o que a gente vai fazer? a gente vai ligar o caminhão. Vamos ligar o caminhão. Acionei a chave. Ele vai fazer a leitura. Ligou. Agora a caçambeira deixei ele ligado em tempo. Esquentando aí. Não dá não dá entrada de ar, pessoal. Fazendo isso. Você faz primeiro de um tanque depois faz de outro. Não dá entrada de ar. Se der, é só dar uma bombeada ali na bombinha do caminhão. Mas não dá. Normalmente não dá. Você vira a chave que ele pega. E isso ajuda muito, pessoal. O sistema de alimentação do veículo. Às vezes você está com um caminhão que não está fazendo média. O caminhão está com baixa pressão de combustível. Pode ser aquela peneirinha ali entupida. É um troço fácil de se fazer. O certo agora o que é? É eu parar na concessionária e já trocar os filtros de diesel. Também já está na hora de trocar. Aí fica o sistema todo todo eficiente. Tá bom, pessoal? Você homem, mulher, aprendiz você pode fazer isso aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo. E tudo de bom.